Música Tropas federais devem reforçar a segurança dos municípios segipanos neste domingo O pedido de apoio partiu do TRE A decisão deve sair esta tarde, mas o exército já está pronto para atuar Vamos saber informações sobre esse assunto com a repórter Candice Matos Candice, boa tarde Boa tarde Tiago, boa tarde a você que nos assiste Pois é, são 550 homens que compõem a tropa federal que vai estar aqui atuando em todo o território sergipano Eu estou aqui ao lado do comandante do 28 BC, o coronel Marco Aurélio Kister Que vai trazer mais detalhes sobre esse reforço São 300 homens daqui de Sergipe, mas vem homens da Bahia também, não é? Boa tarde, coronel Boa tarde, exatamente, estamos recebendo reforço de 125 homens de Feira de Santana E mais 125 homens da cidade de Salvador, totalizando 250 Para que nós tenhamos um efetivo que nos permita apoiar todos os municípios Por enquanto, 12 municípios solicitou esse reforço E como é que vai ser a distribuição? Esse reforço de Salvador, da Bahia, na verdade, chega quando? Como é que vocês organizaram essa chegada e a ida aos municípios? Bom, nós dividimos nossa zona de ação em quatro áreas Cada área sendo de responsabilidade de uma companhia Cada companhia abraçando, então, três ou quatro municípios Na verdade, são 11 municípios Sob nossa responsabilidade, já que o 12º município, Canindé de São Francisco Ficará com a tropa da primeira companhia de Paulo Afonso E a tropa chegará na sexta-feira, na parte da manhã Na parte da tarde, teremos instruções de nivelamento De conhecimentos jurídicos sobre crimes eleitorais E já no sábado, na véspera do pleito eleitoral Estaremos deslocando para as localidades E aí, dessas áreas de atuação, quatro áreas de atuação Cada um com 125 homens, é isso? E aí vão atuar nesses três ou quatro municípios? Exatamente, 125 homens O efetivo mínimo de atuação do Exército Brasileiro É grupo de combate, ou seja, nove homens E nós dispomos dessa maneira Para que a gente possa atender realmente todos os 11 municípios Que vão estar em contato direto com o juiz eleitoral Para impedir a ação de crimes eleitorais, não é isso, Coronel? Exatamente, nós teremos um oficial de ligação Em ligação direta com o juiz eleitoral local E estaremos atuando em patrulhamentos motorizados Patrulhamentos a pé, procurando coibir os crimes eleitorais A vantagem que nós verificamos É que o Exército, ele gosta de uma grande credibilidade Frente à população E isso nos permite trabalhar com tranquilidade E daremos, somando com os órgãos de segurança pública A segurança necessária para que o eleitor possa Tranquilamente no domingo exercer o seu direito de voto Então está aqui a garantia do Coronel Do Comandante do 28BC Para as eleições do próximo domingo A TV Atalai acompanha toda a movimentação Inclusive a saída, a ida das tropas Aos municípios sergipanos A confirmação desses 12 municípios E a gente traz toda essa cobertura Em nossa programação Tiago, segue com você aí no estúdio Obrigado Candice Matos Quero te ver na academia à noite Chego lá e se deixo de enrolar, tá certo? Um abraço para você